Vamos lá amados, vamos abrir nossos livros na página de número 84 Nós vamos ler hoje, eu vou, se vocês conseguem chegar até o final, porque acaba na página 86 Se Deus nos permitir, a gente concluir hoje esse capítulo, né? Bem, mas de todo modo, o que nós precisamos nos atentar, neste momento É que esse capítulo 6 desse livro, cujo tema é Ramartia Já falamos aqui diversas vezes que Ramartia significa pecado E o grande desafio desse capítulo é esclarecer qual é a natureza do pecado Quando eu falo natureza, eu quero dizer em que consiste efetivamente o pecado Haja vista que foram criados pela própria cristandade os pecados sociais, os pecados históricos O que significa isso? O conceito de pecado legítimo, de acordo com a escritura, pouco a pouco foi sendo abandonado Até porque, para ser honesto com os irmãos, o problema do pecado é um problema muito grave De sorte que não há cura para o pecado O pecado não é algo a que Deus queira curar O pecado, ele mata, ele traz a morte A consequência fatal do pecado é a morte Logo, a solução de Deus para o problema do pecado É tomando o pecador e levando a cruz Para a morte do ego, ponto Então, não tem solução, não tem um remendo Não existe colocar um remendo de pano novo, um tecido novo, numa veste velha Então, a obra de Deus não consiste em apenas reformar o homem Mas o Cristo de Deus, ele entra na humanidade para levá-la à cruz Para levá-la à morte e para sepultá-la Então, a obra de Cristo é essa Ele toma o homem, crucifica, o homem é morto e é sepultado E com o sepultamento de Jesus, da humanidade em Cristo Quando a pedra é colocada no sepulcro, ali ao selamento Ali, simbolicamente, do ponto de vista da história Mostra que em Cristo a humanidade está encerrada Daí o Cristo vai ressuscitar Na ressurreição vai nascer o novo homem Uma nova humanidade Então, a solução de Deus para o problema do pecado Não é reformar o homem, não é curar o homem É levar o homem ao pleno aniquilamento E isso é muito complicado A nossa resistência em morrer é muito grande O nosso apego ao material, ao pecado, aos prazeres do pecado Como diz lá em Hebreus, aos prazeres transitórios do pecado é muito grande O amor e a paixão que nós desenvolvemos para com nós mesmos A adoração que nós prestamos a nós mesmos O status e o lugar onde nós nos colocamos no lugar de Deus É um lugar que o homem não quer abrir mão Ele não quer ser aniquilado Ele não quer ser destruído Ele não quer ser desafiado Então, assim, como essa é uma obra muito profunda É uma obra de verdadeiro aniquilamento Se alguém quiser viver após mim Tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me Então, a cristandade, se consciente ou inconscientemente Eu não posso afirmar Mas que o império das trevas nas consciências Certamente tinha plena consciência De que essa saída divina Iria criar uma grande revolução no mundo Imagine só a igreja do Senhor Na sua totalidade atual Totalmente crucificada com Cristo Vivendo a nova vida do novo homem no espírito Isso aí é uma bomba que O império das trevas não resistiria absolutamente O mundo não resistiria Então, logo, o império das trevas procurou Fazer com que o povo de Deus esquecesse Esse problema chamado pecado Para que assim pudéssemos conviver com o pecado Sem perceber que estamos unidos a ele Mas como fazer isso? Porque a ideia de pecado é uma ideia tão forte Que conscientemente a igreja não iria abrir mão E falar, não, não tem pecado Então, para poder resolver esse problema Tira de contexto, de cena O problema do pecado Para ninguém perceber E colocou no lugar os pecados Que nós chamamos de pecados sociais Pecados culturais Ou seja, vamos inventar alguns pecados Que na verdade não são o pecado Não é o nosso problema Mas a gente cria os pecados culturais Que nessa cultura Isso, fazer isso é pecado Falar assim é pecado Vestir assim é pecado E aí as pessoas, os cristãos Passarão a lutar contra esses pecados Que não são pecados E eles vão ter a ideia Ou vão ter a sensação De que estão vencendo o pecado Quando na verdade estão unidos ao pecado Então é estratégia Do império das trevas Para que as pessoas não percebam A gravidade do pecado Continuem no pecado Achando que não está no pecado Porque tem vencido o pecado Que não é pecado Porque apenas são os pecados culturais Então o desafio desse capítulo aqui É deixar claro o que é o pecado Efetivamente O que é a tal da ramartia E daí nós colocamos, portanto A ramartia em dois planos Na semana retrasada e passada Nós falamos da ramartia Em relação a Deus E hoje nós vamos falar da ramartia Em relação ao homem Ou seja, eu Um ser humano Ou vocês Ou qualquer ser humano Pode cometer ramartia Nesses dois planos Podemos cometer pecado contra Deus E podemos pecar contra o nosso semelhante As pessoas quando colocam O pecado do homem contra Deus E eu vou retomar um pouquinho O problema do pecado contra Deus Haja vista que seja de suma importância Ele dizia assim Olha, quando você come essa comida Eles dizem, né? Ou você canta essa música Ou você bebe esta bebida Ou você veste essa roupa Ou você faz um drag no cabelo É drag o nome? Dread Faz um drag no cabelo Ou você faz um cortezinho aqui na sombrancelha Aqueles cortezinhos e tal Ou qualquer coisa dessa natureza Eles falam que você ofende a Deus Então é uma situação muito estranha Porque eu fico imaginando um Deus Completamente ali, né? Triste, angustiado Um Deus amargurado Porque o Anderson fez dread no cabelo É muita mesquinharia Para aquele que se diz Deus Eu não tenho problema em falar isso Porque o Deus verdadeiro Não tem problema com o dread Vocês entendem? Assim, o problema do homem não é Se o cabelo é enrolado Se ele é esticado Se ele é raspado O problema do homem não está no seu exterior Jesus deixou isso muito claro Jesus fala que todo o problema do pecado Procede de dentro do homem Assim como o reino de Deus está dentro do homem É um problema de consciência É um problema de coração Então, esse Deus que se ofende Porque a irmã pintou a unha Que se ofende Porque, assim e tal Esse é um Deus grego É um Deus pagão Não é o Deus verdadeiro Então alguém fala Tá, mas qual é o pecado Que, então, ofende a glória de Deus Ofende a santidade de Deus É exatamente aquilo que está claramente dito Com todas as palavras Em Romanos capítulo 1 É o fato de Deus Sendo ele o criador de todas as coisas Não ser reconhecido como Deus Pelos homens a quem ele se mostrou E se deu a conhecer Os homens negam a Deus A graça que lhe é devida A honra que lhe é devida E a glória que lhe é devida E eles fazem isso por qual motivo Porque a partir do momento Que o homem dá a Deus A glória e a honra Ele está reconhecendo Que ele é Deus E logo A minha consciência Me exige que eu o sirva Porque o ser humano Tem a ideia de divindade E de serviço às divindades Então, se eu reconheço Que ele é o Senhor Esse reconhecimento Me obriga a servi-lo E como eu não quero servi-lo Eu quero servir a mim mesmo Afinal, quando lá em Gênesis 3 diz Que se o homem comece Do fruto da árvore do conhecimento Seria como Deus Essa é a ideia Se eu sou como ele Logo, não preciso dele Eu posso ser o meu próprio Deus Eu posso dirigir a minha própria vida Eu posso Eu tenho a capacidade O poder De viver por mim mesmo E para mim mesmo Porque, falar a verdade, irmão Vamos ser honestos Se tudo foi criado Se tudo foi criado nele Se tudo foi criado Por ele E se tudo foi criado Para ele O que sobrou para nós? Nada Porque é nele que as coisas Acontecem É por ele que as coisas Acontecem E é para ele Que nós existimos Nele vivemos Nos movemos E existimos E o homem O pecado Que é essa grande treva No entendimento A ilusão De ser quem não somos Ou de querer ser O que não somos Nem podemos ser É que me faz Portanto Em razão da minha própria consciência Negar a divindade Perfeito? Não reconhecê-lo Como o Senhor Será que é por esse motivo Que é dito Que todo aquele Que confessa a Jesus Como o Senhor É salvo? Não está dito? Lá Paulo não diz? Não é? Que todo Com a boca Se confessa A respeito da salvação Não é? Com o coração Nós cremos Em Jesus Cristo E o confessamos Como o Senhor E todo aquele Que confessar o seu nome Será salvo Todo aquele Que invocá-lo Como o Senhor Será salvo Então é esse reconhecimento De quem Deus é É que nos atrai E nos devolve A Ele novamente Então o homem Nega A divindade Irmãos Está tudo bem Irmãos Os irmãos vão lá O homem nega A divindade Só que aí fica um problema Fica um vazio Por quê? Porque o homem tem Uma necessidade Orgânica De Deus Os animais Adoram a Deus Mas eles não tem Essa necessidade Racional De Deus Então o homem tem Aí o que ele faz? Ele cria Deuses Porque ele Agora ele pode Aliviar a sua consciência Não, eu sirvo a Deus Ao Deus Baal Ora, e por que Que ele haveria De negar o verdadeiro E fazer para si Um Deus falso Sabendo que o verdadeiro É o de lá E este foi criado por ele É porque o Deus falso Eu trago A mim A sensação De que eu estou Adorando a Deus Só que é um Deus Que eu posso Manipulá-lo Ou seja Eu posso Barganhar com esse Deus Porque ele é um Deus Feito a minha imagem Conforme a minha Semelhança Então o pecado Contra Deus Arramatismo contra Deus É exatamente A negação Do seu senhorio Da sua soberania É isso que está lá Salve engano Em 2 Pedro Capítulo 2 Que diz que os homens Maus E hereges Os falsos profetas Eles negam O soberano Senhor Que os resgatou Então Para vencer o problema Da arramatia Em relação a Deus É preciso Que o nosso coração Esteja em profunda Submissão Em conhecimento E reconhecimento De quem é O Deus vivo E verdadeiro Ele é o nosso Deus É o nosso senhor A quem nós devemos Nossa vida Devemos O nosso passado Devemos O nosso presente Devemos O nosso futuro Tudo o que temos Tudo o que recebemos Tudo o que somos Tudo procede Dele Portanto a ele A glória A ele o louvor A ele a honra Dele é o domínio Dele é o reino Eternamente Amém Então Assim resolvemos O problema da arramatia Em relação A Deus Só que nós cometemos Arramatia Em relação Ao nosso próximo E aqui está Um ponto fundamental Porque Tem uma relação Entre o pecado Contra Deus E o pecado Contra o nosso Semelhante É todo o problema Onde está o problema Por que que eu peco Contra Deus E eu peco Contra meu semelhante Está no único ponto É que a partir do momento Que eu nego A divindade Eu me Autopromovo A posição De Deus Talvez você diga assim Alexandre Eu nunca ouvi dizer isso Eu vejo pessoas Bebendo cachaça Pessoa prostituindo Pessoa fazendo dread No cabelo Pessoa fazendo isso Aquilo Mas eu não vejo Alguém Se autoproclamando Deus Ah eu sou Deus Não se esqueçam Que a consumação Do ministério Da iniquidade Ou do mistério Da iniquidade É quando diz Que o homem Da iniquidade O filho Da perdição Se assentará Na sinagoga De Deus No santuário De Deus Ostentando-se Como se fosse O próprio Deus Então Esse homem Da iniquidade É o homem É o velho homem E como é que Esse homem Se autoproclama Deus Não é dizendo Eu sou Deus E o Deus Não é Deus Não É vivendo Como se Deus Não houvesse E conferindo A mim E exigindo Que eu seja Servido E adorado Por todos Então eu nego A divindade Porque eu quero O governo Nas minhas mãos E agora eu exijo Que o outro Me sirva Usando o nome De Deus Obviamente Agora a pergunta É A pergunta é Se eu Homem Exijo Que os outros Me sirvam Os outros Sendo homens Também Não exigirão Que os sirva Mas imagine Cada homem Exigindo Que o seu semelhante Os sirva Cada um Quer ser adorado Ninguém quer Servir o outro Ninguém quer Amar o outro Ninguém quer Ser o servo Do outro Por isso Que o mundo Vive Uma guerra A guerra Dos egos A guerra Dos egos Então todo Todo problema Está nesse problema Chamado Ego Então vamos ver Em que consiste O problema Do pecado Da armartia Em relação Ao nosso semelhante Página 34 No primeiro parágrafo Em relação A humanidade Ramartia Consiste em Negar Aos homens O fruto Que lhes é devido Então dá uma pausa Se a armartia Em relação A Deus É negar A glória Que lhe é devida É negar A honra Que lhe é devida É lhe negar As graças Que lhes são devidas Ramartia Em relação Ao homem É negar Ao outro O fruto Que lhe é devido De onde nós tiramos Essa ideia Que fruto É esse Quando Deus Criou O homem Deus o criou Para a sua Glória Esse é o primeiro ponto Que eu quero que vocês entendam Deus criou O homem Para a sua Glória Aí você vai pensar Ah poxa Deus criou o homem Para a sua glória Que maravilha Bem Então vamos lá Deus criou o homem Para a sua glória Uma grande pergunta E a grande questão É essa O que significa dizer Que Deus criou o homem Para a sua glória É Porque É uma expressão Um tanto No primeiro momento Meio vazia Como é que eu sei Que a minha vida Glorifica A Deus É Como é que eu sei Que a minha vida Glorifica A Deus É uma expressão Bonita A minha vida É para a glória De Deus Entretanto É algo Um pouco Incompreensível Como é que eu sei Que a minha vida Glorifica A Deus Ou não Então você imagina Por exemplo Que quando Alguém compra Um carro Ou melhor Alguém faz Um carro Ele faz Com uma finalidade Então quando Aquele produto Criado pelo homem Inventado pelo homem Ele cumpre Cabalmente E plenamente A sua função Para a qual Ele foi criado Então Aquele produto Criado pelo homem Seja um carro Seja um computador Seja um relógio Seja o que for Então ele Alcança A finalidade Plena Para o qual Ele foi criado E a pergunta é Deus criou o homem Para a sua glória Como é que eu sei Que a minha vida Glorifica A Deus De que maneira Eu vou Mensurar isso Eu vou medir Isso Eu tenho que saber Como que a minha vida Glorifica a Deus Perfeito Abra sua bíblia Por favor Em João Evangelho de João Capítulo 15 Capítulo 15 Exide João Versículo 8 Veja Nisto É glorificado O meu pai Então quando nós lemos A escritura Nós temos que ler Pausadamente Procurando compreender Quando Jesus Está dizendo Nisto É glorificado O meu pai Você faz logo Uma pausa E medita Sobre essas palavras Porque nós temos A tendência De querer ler logo Tá bom O que que glorifica Calma Jesus está trazendo Para nós Uma informação No primeiro momento É uma informação De grande relevância Porque o homem Deveria perguntar Senhor Como é que nós Podemos glorificar A ti Será que é apenas Se reunindo E gritando Glória a Deus Louvado seja o Senhor Aleluia Tal Jesus fala Nisto É glorificado O meu pai Versículo 8 Em que deis Muito Fruto E assim Vos tornareis Meus Discípulos Então a única Maneira Que o homem Pode glorificar A Deus É cumprindo Aquilo para o qual Ele foi criado Deus criou o homem Para que ele desse Muito fruto Aqui nós estamos Dentro de um contexto Em que Jesus fala Sobre a vontade De Deus Ele fala Da vontade De Deus A partir da metáfora Da videira E dos ramos Quando ele fala Da videira E dos ramos Então nós temos Aqui uma metáfora Ele vai falar Eu sou a videira Verdadeira Vós sois o que? Os ramos Então ele coloca Uma coisa muito Simples Diante de nós Para que nós Possamos compreender Qual é a relação Que nós temos Para com Deus Ele para conosco E nós em relação Para com o mundo Como ele diz Olha para uma videira Então a videira Está ali E ela produz Ela tem Os seus ramos E agora Dos seus ramos Procedem os frutos Jesus fala Eu sou a videira E vocês são os ramos Os ramos São aqueles Que brotam Da videira Que procedem Da videira Se a videira é Cristo Nós procedemos Dele Nós somos Emanações Do próprio Cristo Dele nós procedemos Nós viemos À existência Por meio Do próprio Cristo Tudo foi feito Por meio Dele Tudo foi feito Nele Para ele Logo Esses ramos Agora que somos Nós Precisam Produzir frutos Então Jesus fala Nisto É glorificado Vocês Vocês se tornam Meus discípulos Como o Pai Me amou Também eu vos amei Permanecei No meu amor Versículo 10 Se guardares Os meus mandamentos Permanecereis No meu amor Assim também Como eu tenho guardado Os mandamentos Do meu Pai E no seu amor Permaneço Então veja que Tão logo Ele fala Da videira Tão logo Ele fala Dos ramos Tão logo Ele fala Do fruto Em seguida Ele fala Sobre o Amor Então o amor É o fruto Que o homem Deve Produzir Não é sem razão É muito interessante Que no outro lugar No texto lá De Mateus Capítulo 5 Jesus Quando ele fala Acerca dos mandamentos Ele vai dizer assim Olha Vocês ouviram O que foi dito Aos antigos Amarás Ao teu próximo Como a ti mesmo E aborrecerás O teu inimigo E isso no contexto Lá de Israel Era muito interessante Porque o próximo Segundo o contexto Bíblico Era O próprio povo De Israel E os inimigos Eram todas As nações Em volta Se você ler O antigo testamento Quem eram os inimigos De Israel Eram aquelas nações Os babilônicos Os assírios Os egípcios Os cananeus Os eveus Os eteus Os jebuzeus Todos aqueles eus Que estavam ali ao meu redor Eram os inimigos De Israel Jesus fala assim Olha Eu porém vos digo Que vocês devem Amar Os vossos Inimigos E aí ele vai dizendo Assim como o pai Dá o sol E a chuva Para os maus E para os bons Vocês devem amar O seu próximo E amar O seu inimigo Indistintamente Aí ele diz E quando isso acontecer 548 de Mateus Vocês terão alcançado A perfeição Ser depois Perfeitos Como perfeito É o vosso pai celeste O que ele chama De perfeição O amor E o que é perfeição A gente fala Perfeição Alguém que é perfeito Alguém que não peca Alguém que não faz isso O que não faz aquilo O outro Aí nós logo projetamos Aquela imagem De um eremita De um monge Alguém que está Totalmente isolado De tudo E de todos E se esquece Que Jesus fala Não, você tem que viver Na terra E aqui nesse ambiente Onde vocês se encontram Vocês alcançam A perfeição No sentido De alcançar A plenitude Para o qual Vocês foram criados Quando o homem Alcança Esse amor Divino Não é qualquer amor É o amor Que não faz distinção É o amor Que não barganha É o amor Que não Faz retaliações É o amor Que não condena É o amor Conforme está lá Em 1 Coríntios Capítulo 3 Aquele amor Que não faz Acepção De pessoas Vocês terão Alcançado Então a perfeição O telos A finalidade Da vossa Existência Então nós vemos Segundo João capítulo 15 E Mateus capítulo 5 Que esse fruto Que nós devemos Produzir Que o homem deve Produzir É exatamente O amor Ao próximo Só que agora Nós tocamos No ponto Fulcral Da questão No ponto Nevrálgico No ponto Dolorido Da questão Porque O que que o amor Implica Para todos nós O que que o amor Implica Para todos nós Então Como o problema Do homem É o ego Então o ego Ele requer Para si Todas as coisas boas Ele exige Do outro O serviço Exige o amor Inclusive Do outro Mas ele próprio Não quer Então o problema Nosso é É impossível Amar Se você Ao mesmo tempo Cultiva o ego Todos os nossos Problemas Em relação ao amor Não é que o amor É uma utopia Não é que o amor É impossível Não é que o amor É improvável Quando a gente fala De amor Já ouvi muitos Cristãos Irmãos nossos Até que Mas isso É uma coisa Muito alta Parece uma coisa Inatingível Uma coisa Inalcançável É o problema Não é que o amor É inalcançável Nós fomos criados Para amar O nosso grande problema É que o ego Nosso é que é muito forte E dele nós não queremos Abrir mão Vamos continuar Vamos continuar a leitura Do livro Para vocês perceberem Como isso acontece Ou como deveria acontecer Então na página 84 Diz assim Olha Em relação Em relação a humanidade Ramartia consiste Em negar aos homens O fruto que lhes é devido Pelo exercício Da mordomia fraterna E universal Então mordomia Para quem não sabe É o serviço De servir aos outros De cuidar De administrar Aquilo que é de Deus Suprindo a necessidade Da casa Então a terra criada O mundo dos homens É a grande casa de Deus É a grande família de Deus Jesus nos ensina A chamar a Deus de pai E ele próprio Se coloca como nosso irmão Então a humanidade É uma grande família Que requer uma grande administração E portanto Todos os homens Servos de Deus Servos de Cristo São chamados De mordomos Ou seja Nós somos chamados Para servir A essa casa Suprir essa casa Suprir os homens Por isso fala-se Mordomia cristã Ou nós como servos Ou como mordomos Tá bom? Então seguindo Diz assim Em relação a humanidade A amartia consiste Em negar aos homens O pecado consiste Em negar aos homens O fruto que lhes é devido Pelo exercício Da mordomia fraterna E universal Isso ensinou o salvador Mediante a parábola Da videira O ramo que procede David Serve-lhe de braço Afim de ser A sua extensão Levando o carpo Da videira Aos lugares Mais remotos Da terra Afim de que outros Colham do ramo Os seus frutos E se alimentem Então A finalidade do ramo A função do ramo É levar a videira Para os lugares Mais distantes Lógico Que essa é uma metáfora Então se a videira Está plantada aqui E eu sou um ramo Dessa videira Quanto mais eu vou Estendendo-me Como um ramo Crescendo Eu vou levando Essa videira Em mim Levando o fruto Dessa videira Aos lugares Mais distantes Então os homens Vão Onde os homens Estão Esse fruto Vai chegando Mediante Esse ramo Que vai se estendendo Perfeito? Seguindo na leitura Diz assim O ramo Que procede David Serve-lhe de braço Afim de ser A sua extensão Levando o carpo Da videira Aos lugares Mais remotos Da terra Afim de que Outros Colham Do ramo Os seus frutos E se alimentem Entretanto E aqui está O ponto Que eu falei Que é o ponto Dolorido da coisa Entretanto Estará o ramo Disposto A entregar A outros A vitalidade De sua existência Entretanto Estará o ramo Disposto A entregar A outros A vitalidade De sua existência E quando nós estivermos falando aqui Cada um de nós Traga para si Esses questionamentos Estará o ramo Disposto A entregar Ao outro A vitalidade De sua existência Vitalidade Essa Que se manifesta Como amor Incondicional A maus E bons Justos E injustos Vocês tem uma ideia De como é o funcionamento Existe um hino Muito maravilhoso No que tange Ao entender A letra Dessa canção É um hino Muito grande Ele deve ter Umas 20 estrofes A maioria De vocês A maioria Não deve conhecer Porque É da igreja local E os hinos Deles lá São muito particulares Eles mesmos fazem Eles não compartilham Muito Não é que eles não compartilham É que É ainda muito restrito E esse hino Eu falhei Em não ter trazido A letra Eu deveria ter procurado A letra Encontrado a letra E trazido para vocês Eu faço o seguinte Na próxima semana Eu trarei A letra Dessa canção Nós vamos Lê-la toda Porque fala Exatamente Sobre a videira Sobre os ramos Como os ramos Produzem Esse fruto E como é doloroso Para a videira E para os ramos Essa doação Dos seus frutos E aí A pessoa que fez Esse hino Olhando Dentro de uma Situação prática De uma videira Ele foi observando Todo o processo Da videira Para compreender Com maior profundidade O que Jesus está dizendo Em João capítulo 15 E aí Há uma explicação Muito maravilhosa Dizendo assim Quando a Bíblia fala Que o ramo Que produz fruto Então digamos Que o Henrique Seja um ramo Que produz fruto Quando esse ramo Que é o Henrique Produz o fruto Qual é a finalidade Desse fruto É para ele próprio O ramo É que vai Usufruir Desse fruto Não Ele produz o fruto Para outros Comerem E o pior Quando o agricultor Vai colher Não raras vezes Apropria-se Apropria-se do fruto Da videira Tirando-lhe dele O fruto Sem lhe pedir licença Sem lhe pedir permissão Se apropriando Como que ele Fosse de fato O dono Daquilo ali Aí ele arranca Os frutos Então Deus está dizendo Aquele ramo O Henrique Que produz fruto O Senhor Colhe o fruto Para outros Fazerem o que Com o fruto Comerem do fruto Ou pegarem o fruto E pisarem o fruto A uva Ela é pisada Para que? Para produzir O suco de uva Para produzir O vinho Para que esse vinho Traga o que? Alegria Para os homens Poxa O camarada está lá É o ramo Produzindo frutos Para os outros Se alegrarem Arranca ali o fruto E quando ele fala Tem a sensação De dever cumprido Poxa Eu sou um ramo Eu produzi o fruto O fruto foi colhido E ele vê o fruto Sendo pisado Como que desprezado O ramo Não tem o entendimento Vamos pegar uma metáfora Que ali se extrai O melhor Da videira Né? Então ele se sente o que? Usurpado Ele se sente o que? Roubado Tomado E o pior Humilhado Quando o seu fruto É pisado Aí quando o ramo Pelo menos se sente Satisfeito No seu dever cumprido De que ele produziu O fruto Diz o que? A escritora Vem o agricultor E poda o ramo Para que? Para que produza Mais frutos Mais frutos Ou seja É por meio Do sofrimento Que os outros Poderão se alegrar Ou seja É o meu sofrimento Que vai produzir A alegria dos outros Ou seja É uma coisa assim Como Paulo diria Aos coríntios Que o evangelho Para os que se pedem É loucura Ou seja É aquilo que Paulo Também vai dizer Que o nosso morrer Produz vida Que o nosso Negar a nós mesmos O nosso morrer É que vai fazer Com que o outro Viva E aí a explicação Por que que o ramo Tem que ser podado Para produzir mais fruto Não basta tirar o fruto E não vai nascer mais fruto Porque quando você poda o ramo Você encurta o espaço Da seiva E a seiva Torna aquele ramo Agora Cortado Mais vigoroso E mais forte Para produzir frutos Mais vigorosos E mais fortes E mais dóceis Ou mais doces Né? Dóceis não Mais doces Né? Dóceis é Outro sentido Mas vocês entendem? É a semana que vem Se alguém quiser me lembrar Manda uma mensagenzinha Para mim Durante o dia Para o pastor Não se esqueça De trazer o hino Para a gente poder Ler essa letra Juntamente Aqui No estudo Da quarta-feira Bem, então Seguindo a nossa leitura Espero que vocês estejam Compreendendo Né? Estará Entretanto O ramo Atenção Disposto A entregar A outros A vitalidade De sua existência Vitalidade Essa Que se manifesta Como amor Incondicional A maus e bons Justos E injustos Reflita nisso Entregar-se Ou melhor Entregar-se A o ramo As mãos Do agricultor Afim de ser podado Para que os seus frutos Agora Muito mais Pujantes Sejam Vindimados Sem que lhe peçam Licença Valerá A pena O sofrimento Próprio Para o Aprazimento Alheio São perguntas Que nós precisamos Fazer E refazer E refletir E pensar Porque Na verdade Isso que consiste Na verdadeira Vida cristã Na vida Glorifica a Deus De modo que Se nós Não pensarmos Nisso É possível Que a gente Passe muito Tempo Da nossa Experiência Cristã Tentando Acertar Aqui Acertar Ali Mas estaremos Errando O alvo Da nossa Existência Então Seguindo Diz assim No próximo parágrafo Da página 85 Ora Verde Duas Coisas São necessárias A fim De que o ramo Cumpra Sua missão Primeiro Estar na vide E nela Permanecer Então Como diz aqui Em João Capítulo 15 Vamos ler Os versículos 2 e 4 Do capítulo 15 De João 15 e 2 Diz assim Todo ramo Que Não Der fruto Ele o corta Perfeito Estão acompanhando Na bíblia Todo ramo Que Não Der fruto Ele o corta Mas tem aí Uma frase De intercessão Que Estando Em mim E a grande Pergunta Que nós devemos Fazer E talvez Seja isso O ponto Mais importante De compreensão Desse capítulo É Olha o que ele está Dizendo Todo ramo Vírgula Que Estando Em mim Não Produz Fruto Qual Que é a Ideia Ora Eu imagino Que se Eu estou Na videira Logo Eu produzo Fruto Não Jesus É possível Que o ramo Esteja Em mim E não Produza Fruto Isso Para uma Questão Muito Simples O fato É que Todo ramo Necessariamente Está nele Não existe Ramo Fora Da videira Não existe Ramo Autônomo Não existe Ramo De si Mesmo Todo ramo É procedente Da videira Logo Todos os homens Enquanto ramos Procedem Na videira E não tem como O homem Não está Na vide Não tem como O homem Não está Na videira Porque Sair Da videira É Experimentar Morte Eterna O Aniquilamento O Desaparecimento Por isso Por isso Que é dito Olha Todo ramo Que estando Em mim Se não Da fruta Ele corta Ora A pergunta É Por que Que um ramo Será cortado Por que Que o agricultor Cortaria Um ramo Da videira Não é podá-lo A poda É para o ramo Que produz fruto Para que produza Mais frutos Agora O ramo Que não Produz fruto Ele corta O ramo Ele não poda Ele aniquila Ele corta Na base Lança fora E queima Aí a pergunta É Por que O agricultor Cortaria Um ramo Da videira E aí É simples A resposta Por que Estaria Um ramo Inutilmente Na videira A função Dele é Produzir fruto Se não Produz Não serve Para Nada Nós podemos Alcançar Todos os objetivos De uma vida Humana e terrena Você pode Ter um Um bom emprego Você pode Ter bons estudos Uma É Grandes diplomas Você pode Ter grandes conquistas Você pode Ter muitas Riquezas Mas Se você Não Produziu Fruto Você falhou Com respeito A necessidade Que você tem Enquanto Ser humano Que é Produzir o fruto Então em primeiro lugar É produzir O fruto As demais Coisas serão O que? Acrescentadas Então o ramo O ramo O ramo que estando Em mim Não produz fruto Ele o corta A primeira conclusão É a seguinte É que Todo ramo Necessariamente Está Nele Ainda que não Produza Fruto Agora a pergunta Agora a pergunta Que surge A partir de Então é Por que Que um ramo Estando nele Não produz fruto Não é? E aí é o versículo 4 Quando diz assim Capítulo 15 Versículo 4 Permanecei em mim E eu Permanecerei em vós Então não basta Que o fruto Esteja nele Necessariamente É preciso Que o ramo Permaneça nele Voluntariamente O querer Estar nele Ou seja Para que isso Fique Esclarecido O homem É um ramo Da videira No sentido de que A sua existência Necessária Depende da videira O homem só existe Porque A videira Produz os ramos Porque Nele existimos Nele vivemos Nele nos movemos Então pode ser O ateu Pode ser o crente Pode ser O agnóstico Pode ser o cético Seja Quem for Ele Estar ali Por uma necessidade De existência Ele não tem Escolha De estar Ou não estar Todos estão Nele Agora O homem Na sua Consciência Na sua Liberdade Ele pode Não permanecer Na videira Estando nela Porque o não Permanecer Não é uma questão Necessária É uma questão Do coração E da consciência Então Para explicar isso Eu costumo Trazer geralmente Um exemplo Que eu acho Muito propício Então é possível Eventualmente Que alguém Tenha um casamento Bem realizado Do ponto de vista Legal Alguém se casa Num cartório Aí faz uma cerimônia Na igreja Uma coisa maravilhosa Tem os As testemunhas Faz aquela Grande festa Um casamento Socialmente Reconhecido E que tem Todo mundo Fala Ali é um casal De verdade Se conheceram Novinhos Namoraram Se planejaram Noivaram Se casaram Certidão De casamento Tudo Perfeito Tudo correto Tudo maravilhoso Então Necessariamente Legalmente Eles estão unidos Passa um ano Passam cinco anos Passa-se dez anos E digamos Que no coração Daquele casal O amor Vá se esfriando Se acabando De modo Que eles permanecem Legalmente Casados Mas pode ser Que no coração Não haja Aquela disposição De permanecer Unido De corpo Alma Coração E espírito Então Ali está Um casamento Está uma família Ali Tem um casal Tem uma casa Vivem juntos Trabalham juntos Sempenham juntos Criam filhos juntos Está tudo certo Do ponto de vista Da legalidade Mas o afastamento Pode acontecer aonde? No coração Aqui pode acontecer O afastamento Então Com esse exemplo Todo homem Está legalmente E essencialmente E necessariamente Ligado a Cristo Mas o homem Não permanece aonde? É no coração É no coração Que há a separação A separação É uma questão Espiritual Psicológica Da mente Do coração E da consciência Então O homem Estando Em Cristo Ele pode Não Produzir Fruto Por não Permanecer nele Então Você pode dizer Bem Eu sou um ramo Essa é a primeira coisa A ser dita Cristo é a videira Eu sou o ramo Esse reconhecimento Eu procedo de Cristo Eu venho de Cristo Eu existo em Cristo Eu vivo em Cristo Me envolvo em Cristo Ele é o ambiente É o lugar Em que é possível A minha existência Dois Eu sou um ramo Que estou nele Necessariamente Mas eu preciso agora Estar nele Conscientemente Voluntariamente E desejoso De manter Essa Relação Essa Comunhão Permanecei em mim E eu permanecerei Em vós Esse permanecer É uma relação De comunhão Somente Quando tem Essa relação É que os frutos Poderão Ser produzidos O fruto Nasce Não é propriamente Do ramo Mas é da seiva Que no ramo Produz o fruto Então Quando nós falamos Que é possível Que o homem Estando em Cristo Nele não permaneça É uma questão Do coração E da consciência Seguindo aqui Na nossa leitura Página 35 Fala Ora verde Duas coisas necessárias A fim de que o ramo Cumpra sua missão Primeiro Estar na vide E nela Permanecer O estar na videira É coisa irremediável Pois se refere Ao inesorável fato De nossa procedência E existência Em Cristo Porém Se é certo Que Não há meios De nos Desvencilharmos Da vida Pois nela Vivemos E nos movemos E existimos Por que nos é dito Ser preciso Permanecer na videira A fim de darmos Frutos Haveria a possibilidade De não nos Mantermos Ligados A ela Certamente Entretanto Essa possibilidade Não é Real Não podendo Ser realizada No plano Ontológico De nossa existência Não é possível Não permanecer No plano Do ser Não tem como eu Me desvencilhar De Cristo Sair de Cristo Isso é cair no plano Do nada Da inexistência Então A suposta Separação Da vide Só pode acontecer Na consciência E no coração Que enganados Pelas trevas Da ignorância Supõem Ilusoriamente Subsistirem Sem Deus Não há pois Separação De fato Mas somente Arrogância E presunção Que produz Distanciamento Afetivo Da parte Das criaturas Em relação Ao seu Criador Ou seja A Inimizade Por não Amar a Deus E a humanidade Por não Amar a Deus E a humanidade O ramo Se nega A permanecer Ligado A videira Fonte De sua existência E consequentemente Se nega A produzir O fruto Do amor Em benefício Do próximo Eis a síntese Do que se entende Biblicamente Por ramartia Egoísmo Então Como é que eu posso Medir isso Como é que eu posso Medir E mensurar E definir O que é pecado Na minha prática Cotidiana Porque nós falamos Muitas coisas Pensamos Muitas coisas Nós agimos Constantemente Em relação A muitas pessoas Em relação A pai Mãe Filho Irmão Amigo Vizinho Irmãos de igreja No trabalho No trânsito Em todo lugar Nós estamos ali Nos relacionando Como é que eu vou Saber se Esta minha atitude De modo específico É ou não é Ramartia E a resposta Está aqui No finalzinho Deste capítulo Quando diz Esse homem Tal qual O arbusto estéreo Que habita Solitário Nos lugares Secos do deserto Em terra salgada E inóspita Faz de sua carne Mortal O seu braço Apartando O seu coração Do senhor E por confiar Em si mesmo Deixando de confiar No criador Torna-se ele Um ramo maldito Que para nada Serve Senão para ser Cortado E lançado Ao fogo Os pecados Portanto Segundo Tão Abalizado O conceito Nenhuma relação Possui com comidas E bebidas Nem com usos E costumes Nem com qualquer Outra coisa Que não proceda Egoisticamente Do coração Então a pergunta Que você deve fazer A cada ato É perguntar De onde procede Essa Minha De onde procede Essa minha Atitude Vocês lembram Por exemplo Quando Jesus Falou assim Olha Quando vocês Forem orar Não orem Como fazem Os fariseus Puxa Eu achava Que toda oração Era oração Não Oração dos fariseus É uma oração Que não deve ser Realizada Por quê Porque essa oração Brota Do seu egoísmo Eles oram Para Serem vistos Dos homens Quando vocês Jejuarem Não façam Como fazem Os fariseus Porque eles o fazem Para serem vistos Dos homens Quando vocês Derem esmolas Não o façam Como fazem Os fariseus O que eles fazem Com o fim De ser Visto Pelos homens O que implica Que tudo Que procede Do nosso coração Que nasce De um coração Egoísta Por mais Que tem Uma aparência De santidade Uma aparência De religiosidade É ramartir Até quando Se dá Uma esmola Para alguém E aí Há um texto Bíblico Que é Ao mesmo tempo Que é tão grande E tão maravilhoso Talvez ainda É muito incompreendido Por muitas pessoas Paulo vai dizer assim Olha Ainda Ainda Que eu entregue Todos os meus bens Aos pobres Puxa Mas isso é uma atitude Muito virtuosa Vocês não acham? Você pega Seus bens Todos Os bens E entregar Aos pobres Você tem uma casa Você vende Dá aos pobres Você tem um carro Você vende Dá aos pobres Você tem aquela poupança Lá que você está guardando Aquele dinheirinho Dá aos pobres Dê tudo aos pobres Puxa Nós temos que aplaudir Uma pessoa dessa Não está escasso no mundo Uma pessoa que faça isso Aí Paulo vai dizer Mas se não tiver amor Não serve de nada Se não é fruto do amor Porque você pode Doar os seus bens Como fruto do amor Mas se você dá Com qualquer outro Interesse Você Comete pecado Isso é tão básico Para o espírito humano Ainda que nós estejamos Tão longe De entender Essas coisas Separar a essência De aparência Que até um filósofo Um filósofo Propriamente Não declarado Cristão Que é Immanuel Kant Ele Na sua Na sua filosofia Sobre a ética Ele fala Que a virtude Da ética É quando Nossas ações Elas visam Tão somente O ato em si E não Algum lucro Que se possa Obter Com aquela ação Então a pessoa Que fala assim Não, eu vou dar Os meus bens Para os pobres Porque fazendo isso Eu vou ter uma morada No céu E isso Segundo Kant É Imoralidade Ou melhor Desculpe-me Isto é Imoral Não imoralidade Isto é Um ato imoral Não condiz Com a verdade Não condiz Com a justiça Não condiz Com o belo Não condiz Com o divino Isto não é Um cristão Falando É só um filósofo Mas falando Com a mesma Propriedade Que Paulo Disse Que ainda Que eu dê Meus bens Aos pobres Se não é Movido Por amor Se a minha Ação de doar Não é Necessariamente Por causa Do outro E se esgota Ali Ainda que eu Não ganhe Abispo Notamente Nada em troca Nem agora Nem no porvir Mas ainda assim Eu farei Somente essa ação Tem valor Então Como você vai Mensurar Medir Definir Determinar Lembra que Raabe Ela escondeu Aqueles espias Lá no Velho Testamento Ali nós temos Aquele texto Todas as Todos os fundamentos Para que a religião Cristã Protestante Evangelica Da atualidade Reprovasse Raabe Primeiro Que ela Era uma prostituta Começou Daí Está tudo Errado Você não tem Como Justificar Uma prostituta E a gente E a gente E a gente fala Assim Não Tem Você deixa A sua vida E aí o Senhor Te recebe Mas esse jogo Não existe lá Na parte do Antigo Testamento E nem do novo Diz que ela Sendo uma prostituta Acolheu Em sua casa Os espias Como é que ela Acolheu Como aqueles espias Chegaram até a casa dela Como é Que Que eles Entraram naquela casa E se esconderam Ela chamou Como é que foi Como a casa De Raabe Ficava Muito provavelmente Né Sob um muro De De Jericó Que eram muralhas Grandes E largas E ela ficava Na entrada Da cidade E era Jericó Era uma cidade Comercial Da época Então vinham Pessoas de todos Os lugares Para Comprar mercadorias Vender mercadorias Ali em Jericó Então os forasteiros Os viajantes Precisavam de um lugar Para passar a noite Tomar um banho Descansar Se deleitar E aí Nada melhor Para um viajante Do que a casa De uma Meretriz Seria muito bem cuidado Sim ou não? Então Olha só O arranjo divino Como foge Da nossa concepção Meramente humana Aqueles homens Entram Muito naturalmente Sem que ninguém Desconfiasse Porque era comum Que homens Entrassem na casa De Raabe Era normal Que ela recebesse Eles entram Só que não entram Com o propósito Com que os outros Buscavam Raabe E ali então É onde eles Então Falam Sobre a missão Deles E Raabe Diz Olha Eu ouvi falar Sobre o Deus De vocês E eu creio Que ele O que ele fará Eu peço Somente Que vocês Quando vinerem Aqui Poupem A minha casa Poupem A minha família Lembram O acordo Eles fizeram Deram Um fio De escarlate Um cordão Vermelho Falou Você colocará Isso na sua Janela E permanecendo Sobre a sua janela Sua casa Não será Atingida A Bíblia É muito Rica Muito profunda Aqui há muita Coisa a se explorar No âmbito Da revelação Muito mais Do que ficar Falando de um Deus que manda Invadir e destruir O povo só vê A espada Muro cair No terremoto A poeira subindo Cabeça rolando E Deus está matando Deus está matando Eles só veem isso Eles não veem ali Todo um significado De redenção Num fio de escarlata E aquela mulher Raabe Então oculta Os espias E aqui já é um Outro problema Porque Ela estava Necessariamente Traindo o seu Próprio povo Ao acolher espias De um outro Povo da sua casa Então a relação Com o seu povo Com o seu governo Ali era uma relação De traição Se descobrissem Ela estaria Muito complicada E quando então Os homens chegam A casa de Raabe Por que vão para lá? Porque desconfiavam? Não, porque Quando você vai procurar Por alguém Você vai nos lugares Onde Muito provavelmente Você encontraria Então eles vão A casa de uma prostituta Porque lá Era possível E provável Que estivessem ali Pelo acesso A aquela casa De muitas pessoas Que a procuravam E aí ela mente Dizendo que eles Não estavam Mas eles estavam E diz Olha, eles foram Naquela direção Uma caminho De três dias E os camaradas Se puseram aí Atrás dos espias E então Depois ela pega E fala Vai por outro caminho Porque eles foram Para cá Então daqui Que eles buscam Você há três dias Vocês já estão A não sei quantos dias Para o outro lado E está tudo certo E agora Imaginem vocês Que agora Tiago vai tomar Essa história De Raab E no novo Vai dizer Que Deus Justificou Raab Por aquilo Que ela fez Porque toda A ação Ainda Que reprovável Do ponto de vista De uma moral E de uma ética Empírica O fato É que ela O fez Por fé E por amor No coração Quebrou todas As regras Da religião E Deus A aceita Mesmo Que os homens A reprove Do ponto de vista De uma praxis Empírica De Ah, mas mentir É pecado Mas isso é pecado Mas quando Deus A julga Deus julga Do ponto de vista Não da forma Da ação Mas da essência Da ação Por isso que Raab É justificada Procedendo Deste modo E fariseus Escribos Orando Os jejuninos Molas São reprovados Então a medida Que nós vamos usar Será que isso Que eu falo É pecado? Será que O modo Como eu me relaciono Em relação ao outro É pecado? Será que Isso no meu casamento É pecado? Será que Isso no meu trabalho É pecado? Como é que você vai saber? Você vai usar A medida Do amor E do seu oposto Que é o egoísmo E aí você fala assim Puxa Algumas coisas São fáceis De você descobrir Que você está fazendo Por egoísmo Mas nem tudo Você Terá condições De discernir De discernir Nem tudo Por isso que É dito Em Hebreus Capítulo 4 Versículo 12 Que Cristo Que é a palavra De Deus É A palavra de Deus É mais Afiada Que uma espada De dois gumes E ela Ela penetra O nosso ser A ponto De ir separando Se você pegar Uma espada E você Separar Este copo Da jarra É fácil Mas a espada Separa juntas E medulas Ou seja Ela é tão sensível É tão eficiente Que ela consegue Penetrar em brechas Que ao olho nu Você não consegue Perceber Que ali Há uma distância Há uma separação Possível De penetração E essa palavra De Deus É tão afiada Como uma espada De dois gumes Ou mais Que uma espada De dois gumes A ponto de dividir Alma e espírito E a ponto De discernir Os pensamentos E os propósitos Do coração Logo A maneira De eu saber Se aquilo Que eu faço Procede Ou não De um coração Egoísta É o caminho Da oração Como Davi fez Senhor Tu és aquele Que me cerca Por diante Por detrás Eu não tenho Como escapar De ti Porque se eu subir No alto da montanha Lá tu estás Se eu descer Ao mais profundo Do abismo Até o inferno Até o tártaro Lá tu estarás Porque o Senhor É Faz uma obra De discernimento E de conhecimento O Senhor conhece As palavras Antes que elas saiam Da minha boca Isso é tão grande Tão maravilhoso Então ele vai Exaltando a grandeza Do discernimento Da presença Da onipresença De Deus Da onisciência De Deus De tal modo Salmo 139 Com um único fim Depois que ele vai Engrandecendo A presença A onipresença A onisciência O conhecimento Que Deus tem de mim Porque ele conhece Desde a célula Informe Ainda no ventre De minha mãe Ele diz Então Senhor Já que o Senhor Sabe tudo Vê uma coisa Para mim Vê se há Algum caminho Mal Dentro de mim É um espetáculo De oração Ele bastava Dizer Senhor Vê se tem Um caminho Mal aí Só que ele Primeiramente Convence A Deus De que Deus O faça Nós vamos Encontrar Isso na escritura Com Abraão Com Esther Daniel Eles sabiam Orar Senhor Olha Vê aí Porque você vai sair daqui Tá bom Então eu vou orar Amanhã Senhor Vê se há em mim Algum caminho Mal Da licença Que eu estou Atrasado Estou indo para o trabalho Qualquer coisa Você me fala depois Não Davi Ele falou Senhor O Senhor Me sonda O Senhor Sabe O Senhor Me conhece Quando a célula Minha estava Informe Ainda no ventre De minha mãe O Senhor Me conhecia Cada célula Minha Foi tecida Pelas tuas mãos O Senhor Conhece o meu interior Meu coração Minha alma Minha consciência Meu espírito O Senhor Me cerca Por adiante Por detrás Pelos lados Eu nem falei a palavra O Senhor já conhece a palavra Então ele vai Engrandecendo Os atributos De Deus Louvando A Deus Na proclamação Dos seus atributos Então humanamente Falando Entenda que nós só podemos falar Humanamente Ele Glorifica A Deus E quando Deus Está na sua satisfação De plenitude De receber aquele louvor Ele fala Sabe por que Que eu digo Tudo isso É porque Eu sou incapaz De sondar A mim mesmo Porque tem coisas Que eu faço Que eu não sei De onde Procede Porque existem Pensamentos E até Propósitos Do coração Que eu desconheço Então como eu sei Que eu preciso agir Pelo amor E não Pelo egoísmo Senhor Sonda-me portanto Então vai lá Entra Olha Encontre aí dentro Onde estão os caminhos Maus e perversos E me mostre Vê se há Algum caminho Mal em mim Então Coloca-se A Deus A tarefa De nos ensinar E de nos mostrar Nos revelar E revelar A nós E se você Fizer deste modo Ele fará Não tem como Ele não fazê-lo Talvez demore um pouquinho Porque Deus não tem pressa Até porque ele sabe Que a revelação Não é chegar E entregar um recado Deus mandou dizer isso A revelação É produto De experiência Aquilo que você Aprende Com uma Informação Chama-se Conhecimento Do ponto de vista Humano ainda Aquilo que você Aprende Na experiência Deus te mostrando Deus te convencendo Deus te quebrantando Dentro de um processo Chama-se Revelação Perfeito? Semana que vem Nós vamos retomar Esse final Falando um pouco Mais da videira Eu vou trazer A letra da canção Para os irmãos Tá bom? E vamos Encerrar na próxima semana O capítulo 6 Como hoje encerramos Na leitura do livro Do capítulo 6 Semana que vem A gente só faz O complemento E o encerramento Desse capítulo Para seguir adiante No capítulo 7 Que salvo engano Vai falar sobre redenção O capítulo 7 O capítulo 6 O capítulo 6 O capítulo 6 Obrigado.